Estamos ao vivo, estamos ao vivo, não, não estamos ao vivo, esse vídeo é gravado, é um corte aqui da palestra que a Rede Progressista de Games, que o Drops de Jogos orgulhosamente faz parte e é fundador, nós participamos de uma série de palestras de um curso de políticas públicas e cooperativismo do Sesc Avenida Paulista e a última palestra que nós fizemos foi com Andresa Delgado, eu e Érica Caramelo da Dixel Gaming, fizemos com Andresa Delgado, a fundadora da Perifacon, que falou uma frase de muito impacto, o lúdico é tão importante quanto comer para a periferia, o espaço lúdico, a cultura, a diversão é muito importante, sobretudo, contra as profundas injustiças. Então eu quero mostrar para vocês essa fala da Andresa, que foi muito relevante nesse debate, na verdade não é um bem um debate, a gente fez uma palestra ali falando a respeito das perspectivas e do futuro das políticas públicas efetivamente conectadas com a periferia, vamos ver juntos aqui, começa com uma fala da Érica, que entra nessa reflexão importante da Andresa, vamos ver juntos. Curta e compartilhe o vídeo, hein gente. É, não, mas eu acredito que a gente tenha, tem alguns caminhos, mas ainda tem muita estrada para construir, né, tem muito, tem muito chão pela frente, assim. Teve até uma situação que você estava falando sobre, falar aqui do Rio Grande do Sul e você estava falando sobre a questão do consumo geek, do consumo geek nas periferias, tive até uma experiência interessante, lá em Carapicuíba, na faculdade, na FATEC, a gente arrecadou roupas, né, eu fiquei à frente para arrecadar roupas para o Rio Grande do Sul e é um pessoal muito humilde e que mesmo assim, uns quatro, cinco porta-malas lotado de doações eu consegui, e ainda tem mais coisa para pegar lá da faculdade. Tinha muita camiseta do Naruto, muita roupa tamanho juvenil com camiseta do Naruto, tinha muita, muita mesmo, e eu fiquei muito feliz com aquilo, as camisetas que a gente vai dividir no infanto-juvenil, mas principalmente juvenil, assim, é o tamanho P, muito naruteiro tinha lá. Isso é muito legal, teu microfone está fechado, vai lá. Está fechado, Andresa, não estamos te ouvindo. Andresa, abre o microfone. Nossos confusos com a tecnologia. Cara, você falou disso do Rio Grande do Sul e eu lembrei que estava rolando uma arrecadação muito específica, que era de brinquedo, e eu fiquei muito tocada e emocionada, porque... É isso, entendeu? É o lúdico. É o lúdico. Tem gente que não faz ideia, ideia do quanto um dia na qual você está trabalhando lúdico, na qual você, tipo, não precisa pensar. Desculpa, gente. Não, não. Tem gente que não precisa pensar nas suas dores. Se você vai sofrer violência policial, porque você está celebrando, e você não está só celebrando sozinha, sozinho, você está celebrando entre os seus. Tipo, ninguém faz... Tipo, assim, esses espaços de socialização, eles são muito importantes. E, às vezes, a lógica, ela é tão violenta que é isso, né? Você precisa só de saúde, educação, segurança. Não, cara. Eu preciso do lúdico. A cultura é tão importante quanto comer, quanto ir no médico. O que que segurou a gente na pandemia, se não foi assistir o Casimiro lá reagindo? Se não foi ficar assistindo a live da Marília Mendonça? O consumo de games disparou. Exatamente, cara. Então, assim, eu fico emocionada, assim, porque me toca num lugar, assim, quase... É um lugar íntimo, entendeu? Eu não estou... Não é aquele interlocutor que está falando do lugar que observou, né? É um lugar íntimo. É um lugar que eu vivi, né? Então, eu olho para... Você fala, né, Erika? Tipo, a gente tem uma estrada e eu fico... E, realmente, a gente tem uma estrada. E, assim, só faz cinco anos que eu trabalho com isso. Às vezes, dá a sensação que eu estou há muito tempo, é porque eu sou megalomaníaca. Gente, eu estou tratando isso na terapia, inclusive. Muitas coisas são megalomaterapia. Tá nada, tem que conquistar tudo mesmo. Vai lá. Você está chutando a porta e é importante. Eu entro de cabeça. Eu entro de cabeça. E eu quero mudar o mundo, entendeu? Porque, assim, o Perifacol nasce para ser um evento. Aí, hoje, eu falei para vocês já quantas coisas que a Perifacol faz. E é evento. Aí, é Perifacol emprega, é Perifacol na escola, não sei o quê. A sorte é que, principalmente esse ano, a gente está com um time, por exemplo, que pira com Perifacol nas escolas. Então, eu estou tipo, graças a Deus, vou sair sozinha nas escolas. Eles vão lá porque eles também piram. Estavam montando o plano pedagógico. Porque a gente acredita muito. E aí, eu acho que é interessante trazer aqui que a gente acredita muito que os games, a cultura pop tem um lugar importante para somar na educação. Que aí, nesse lugar que a gente pensa mesmo, assim, da galera que pode trabalhar com isso, mas também de ferramenta educacional. Porque a gente, eu falo, esse é um lugar também que eu falo muito íntimo, que por muito tempo, para mim, os jogos eram um lugar muito quadrado. E aí, depois que eu conheci o mundo dos desenvolvedores de jogos, assim, eu fiquei encantada. Eu acho que é por isso que eu fico tão querendo, pensando em querendo somar, porque eu acho que é um mundo de tantas possibilidades. Você pode fazer jogo de qualquer coisa. Jogo de qualquer coisa. Eu lembro que na pandemia eu fiz um jogo com o Rafael Braga da Subsolo. A gente fez um jogo que era um entregador, era um entregador de aplicativo que ele ficava pegando doação de cesta básica. E a gente decidiu fazer esse jogo porque a gente queria divulgar o projeto que a gente estava fazendo de arrecadação de cesta básica. Então, pensar os jogos enquanto uma ferramenta de mudança social. Aquela, você sobe a bandeira do começo. Esse jogo está publicado? A gente ainda tem acesso a esse jogo? A gente tem acesso a esse jogo? Porque, pô, o Sesc aqui está divulgando a questão de trabalhadores de plataforma. Isso aqui é tudo, isso é preciosidade para a gente disponibilizar esse jogo. Tem esse jogo aí, o link? Vou pedir para o Rafael, vou pedir para o Rafael. E ele fez o Construtil, que ele gosta muito dessa ferramenta. Você fez o Gueto Zombies também, né? Eu lembro. Eu estava trepando no começo da equipe, mas é tanta coisa para fazer que aí, às vezes, eu tenho que escolher. Mas que também é um jogo super interessante, cara. Muito interessante. Eu gosto do Ruinne Queen também, que é uma experiência com populações indígenas, sabe? Então, assim, gente, eu acho tão legal, assim, tão potente. Me deixa tão empolgada. Tipo, eu acho isso realmente me deixa empolgada, porque são novas possibilidades. E aí, tira a gente desse lugar confortável, que jogo precisa ser, aquele que a gente sabe de tiro. Que eu também gosto de jogar, eu jogo no celular, eu amo, assim. Eu jogo muito, inclusive, organizei um campeonato. E aí, foi online, tinha time do Amazonas, porque era online. Sensacional. A gente conseguiu depois um patrocinador que deu o celular para todo mundo que participou. Você perguntou como eu posso ajudar. Ah, é isso, eu não tenho dinheiro para te dar patrocínio, eu te dou produto. Pois, a gente ganha um monte de produto para poder fazer circular entre a galera que participou do campeonato. Entendeu? Acho que é expandir, sair dessa caixa quadrada de que os games é isso, a forma de ajudar é essa. Só posso ajudar se eu comprar a sua empresa. Que isso, cara? Dá quatro horas de consultoria, já que você é o... Já que você é o cara foda das galáxias, entendeu? Agora vamos derrubar a live, que a gente está aqui como lista. Nunca mais o SESC vai me chamar. Nunca mais, desculpa, SESC. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Nossa. Imagina. Eu falei, Erika, desde a primeira palestra, eu falei, cara, isso aqui vai sair como todo mundo. A gente está esperando você desde a primeira aula. Você foi citado umas três vezes na primeira aula, eu até te comentei sobre isso. A gente estava esperando esse momento mágico. A gente já está indo para a reta final, tá? Eu só vou abrir aqui um palestras antes de que a gente faça as considerações finais. Teve uma pergunta logo no início, que a gente deixou para trás, mas vamos lá. Teve uma pessoa que perguntou aqui, sou dev não regularizado? Marco Legal passou, mas os MEI para a área de jogos só em 2025. Para abrir um MEI agora, utilizo o KINAI de Exploração de Jogos Eletrônicos Recreativos e depois atualizo? Olha, até te respondendo. Meis, eles têm alguns KINAIs específicos, sabe? Só tem, você vai escolher um KINAI do que você desenvolve. E é para um pessoal que é bem de base mesmo. O MEI, o microempreendedor individual, é para quando você é manicure, professor de línguas, ou então mecânico, costureira, coisas muito específicas que você quer pegar e contribuir com a Previdência e ter depois uma seguridade social mais adiante. Esse KINAI de Exploração de Jogos Eletrônicos Recreativos é KINAI para empresas, tipo, limitada. Não é para MEI, não. Então, tá? E...